E conforme escrevo o número vai aumentando Invejoso pausa conforme eu vou ganhando E as moedinha que eu contava sumiu Mais de 3 milhões na minha conta caiu 660 nós até deixou pra trás Pego a F8 pra mostrar que é voraz No grau ele toca na pista, ele desenrola Pra inveja só marola, tira a onda que é demais E o mau olhado aqui se irritou Sob a notícia que nós enricou Tô ganhando em dólar e barra de ouro E o investimento vai pro bairro todo A minha quebrada abandono jamais E eu vim de lá pra mostrar que eu sou capaz Que eu posso ser um MC, um empresário, jogador de futebol Mas nada que o sistema faz Ele aliena através da TV Pode até pôr pânico em você Então tome cuidado com essa palhaçada Permaneça firme na sua caminhada E o mau olhado aqui já sumiu E a minha prece meu Deus já ouviu Mostrei meu talento não ligando pro dinheiro Isso aí é consequência e o moleque explodiu É a profissão e é só isso que nós quer Conta de pacote, casar com a minha de fé Só viver na praia, dentro da mansão mais cara Toda joia são da prada, ela escolhe a que ela quer E o guarda-roupa do pai é exclusivo Tá valendo a Miss 35 É só peça rara, lacoste, Nike, Newball A 12 mola importado lá dos Estados Unidos E conforme escrevo o número vai aumentando Invejoso posa conforme eu vou ganhando E as moedinha que eu contava sumiu Mais de 3 milhões na minha conta caiu 660 nós até deixou pra trás Pego a F8 pra mostrar que é voraz No grau ele toca na pista, ele desenrola pra inveja Só marola, tira a onda que é demais E o mau olhado aqui se irritou Sob a notícia que nós enricou Tô ganhando em dólar e barra de ouro E o investimento vai pro bairro todo A minha quebrada abandono jamais E eu vim de lá pra mostrar que eu sou capaz Que eu posso ser um MC, um empresário, jogador de futebol Mas nada que o sistema faz Ele aliena através da TV Pode até pôr pânico em você Então tome cuidado com essa palhaçada Permaneça firme na sua caminhada E o mau olhado aqui já sumiu E a minha prece meu Deus já ouviu Mostrei meu talento não ligando pro dinheiro Isso aí é consequência e o moleque explodiu DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E o que eu posso ser um MC, 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 um MC